O que é a paróquia de Nossa Senhora do Carmo? Então estamos aqui mais ou menos no centro da nossa área pastoral, Nossa Senhora do Carmo, que logo mais agora no mês de julho será elevada à paróquia, a paróquia Nossa Senhora do Carmo. Então o nosso bispo Dom Severino convidou os pobres servos, a pedido também do padre Luiz Tiquim, para abraçarmos toda essa área que compõe 18 comunidades e junto com o trabalho social do padre Luiz Tiquim junto aos pobres. Então toda essa área que nós estamos, que compõe as 18 comunidades da área pastoral, uma região muito pobre de pessoas que vieram do sítio, de outras cidades e que ainda falta toda uma caminhada de uma vida em conjunto, uma vida de comunidade e uma vida assim de participação também junto às nossas comunidades, às nossas igrejas. Então é composta dessas 18 comunidades, numa população de mais ou menos 25 mil habitantes. Então a pedido do bispo, nós assumimos há quatro anos atrás toda essa área e justamente nós estamos celebrando as missas na maioria das comunidades, nas casas, nas famílias, nas ruas, porque ainda não temos uma estrutura, digamos assim, física, seja de igrejas e seja também uma estrutura física de salões, de formação para a catequésica. Então, porém, por que o bispo quer fazer paróquia? Não tanto para a questão física, física, de estrutura material, mas por causa da igreja viva. Então nós temos uma participação muito grande do povo, uma participação muito grande nas comunidades, nos nossos grupos pastorais. Temos em torno de 40 grupos diferentes dentro da área pastoral para o serviço da evangelização. Então é uma bênção muito grande de uma igreja viva, ativa, que participa. Então estamos celebrando dentro dos nossos grupos e dentro também dos vários comunidades, dos vários núcleos de famílias e de comunidades, celebrando a Santa Missa e também desenvolvendo o âmbito da catequese, o âmbito da evangelização, unindo também o próprio trabalho social que o Padre Luiz Sequim começou. Toda essa área que estamos vendo aqui atrás é questão de 4, 5 anos. Então são todas as comunidades novas que vieram dos sítios, que vieram do desemprego da roça, que trabalhavam para os grandes empresários ou grandes agricultores e que agora perderam isso e vieram morar aqui na zona rural, na zona urbana. Então toda essa população, uma população que precisa de assistência, de infraestrutura, de presença, seja do Estado como essa parte cultural e espiritual da ajuda da igreja. E junto com isso também são todas as famílias pobres que precisam fazer esse salto de qualidade de ajuda, seja na parte cultural, então na formação dos colégios, seja na parte estrutural de emprego, de trabalho. Então também a questão de trabalho é muito difícil achar, porque a maioria vive do comércio, compra e vende, compra e vende e não tem produção. E outra dimensão também para nós é um desafio de formar comunidades. Nós temos aqui atrás, por exemplo, quatro comunidades formadas. Nesse lado direito, Imaculada Conceição, então esse núcleo de casas a gente celebra nas famílias. E também na parte de baixo é João Paulo II. A gente celebra também lá junto aos prédios, junto às famílias, a comunidade João Paulo II. No lado de cá tem Santana e a gente celebra a missa, tem uma igreja já constituída. E mais adiante vai ser a sede da paróquia, que é Nossa Senhora do Carmo. Então a ideia pastoral é fazer comunidade de comunidades. Então cada núcleo fazer a sua comunidade, a sua celebração e futuramente também ter a sua igreja constituída, a sua organização de igreja constituída.